Hoje, no dia 5 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Por isso, nós convidamos os doutores da Clínica Mega Imagem para realizarmos uma ação diferente. Acompanhem. A água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo brotão. Bom, e quem vai conversar com a gente são os doutores Luiz e Nancy Gasparini. A gente sabe que a Clínica Mega Imagem investe muito em tecnologia para garantir o conforto e o ótimo resultado para os clientes. Mas uma das maiores preocupações também é com o meio ambiente. É por isso que em homenagem, tanto à Mata Atlântica, quanto também ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente veio prestigiar aqui. Qual é essa grande preocupação da Clínica Mega Imagem, doutora? A gente sempre se preocupou em reciclar. A reciclagem de papel sempre foi feita. Ultimamente, a gente tem tentado melhorar a parte da tecnologia da informação para imprimir menos papel. A ficha deles de atendimento é via computador. A Mega Imagem, numa iniciativa ecológica, é um ecoponto de recolhimento de filmes radiológicos que já não tem mais uso desde 2011. A gente também tem recolhido água da chuva e água resultante de ar-condicionados grandes que a gente tem para refrigir equipamentos. E a gente usa essa água para limpeza de chão. Olha que bacana, né? Acho que se todo mundo fizesse um pouquinho disso, com certeza teríamos um país muito melhor. Mas o importante é que nós fizemos a nossa parte. Inclusive, hoje viemos até o Jardim Botânico de Santos, mas realmente é um espaço incrível. Só que nós viemos plantar uma árvore. Foi uma tarde diferente, né, doutora? A gente se sente bem, porque a gente sabe que o meio ambiente é importante para as crianças aí que estão vindo. O Jardim Botânico é uma oportunidade das escolas ensinarem a cultivar e guardar essa riqueza que a gente tem, essa riqueza do meio ambiente. Bom, aproveite o dia de hoje e realize você também uma ação pró-natureza. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. O mundo da terra, terra!